Oi, boa noite Débora. O domingo deve ser com o céu aberto, mas isso não quer dizer que amanhã não vai ser gelada não, viu? Só que durante a tarde a temperatura fica mais agradável. Olha só, em Varginha o dia começa com 8 graus, alcançando os 21 durante a tarde. Para o pessoal de Pouso Alegre, também tem temperatura máxima de 21 durante a tarde. Em Passos, que esquenta mais, máxima de 25 graus no horário mais quente do dia. Em Poços de Caldas, que é mais fresquinho, o dia começa com 6, alcançando os 19 durante a tarde. Sem previsão de chuva, a tendência é que a umidade do ar despenque de novo por aqui. Olha só o nosso mapa, cada dia mais amarelo, então não esquece, tem que beber água. Para quem está com saudade do calorzinho, tem uma boa notícia. A partir da semana que vem, as temperaturas voltam a subir no horário mais quente do dia. Em Muzambinho, domingo com 20 graus, na segunda faz 21 e a partir de terça, 22 graus o termômetro deve registrar. Mas as madrugadas ainda continuam geladas e as manhãs também. Em Monte Verde, ainda temperaturas frias. Olha, domingo com 5, 7 na segunda, terça e quarta, o dia deve começar com 8 graus. Ainda não tem previsão de chuva, até pelo menos o meio da semana. Ainda não tem previsão de chuva.